Carros descartáveis que vendem muito porque muita gente quer. Vamos começar falando dos novos Onix, Onix Plus, Nova Tracker e Nova Montana, com aquele motor de correia dentada banhado em óleo. Cara, sinceramente, eu não vejo esses carros rodando no futuro, praticamente descartáveis. Um outro carro com fama de descartável é o Renault Kwid, meus amigos. Um carrinho frágil, só que se você cuidar legal, pode até ser interessante, mas eu não vejo um Kwid desse rodando daqui a muito tempo, não. E para fechar o nosso vídeo, temos o Fiat Fastback, meus amigos. Pois é, principalmente o 1.3, que trabalha no limite. Aquele motor ali, se der um pau, pega e joga fora. Apesar do carro ser interessante, eu não vejo também o Fastback rodando no futuro, não.